Hoje a minha oração é pra você. Eu rogo para que o vento sopre para longe qualquer nuvem que esteja em teus pensamentos e silencie amorosamente a sua mente. Que a água limpe as suas emoções. Que o fogo transformador queime e transmute tudo o que te puxa para baixo. E que a terra traga a força e a sustentação que você precisa para crescer. Que você possa se amar, se cuidar, se respeitar e ser o melhor que você conseguir ser para você mesmo. Eu envio as energias do bem, da paz e do amor. Receba e guarde com você. Sinta que no entorno de você um poderoso campo de energia é formado. Não sei o que está te causando conflito interno, meu irmão. Mas senti em meu coração que precisava dizer que tudo vai ficar bem. Por um instante, respire profundamente, relaxe, olhe para o céu e se deixe em paz. Você merece ser feliz. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia.